Música Que é Zé Trebera do Pio Importado.com Ah, o prefeito é Luando Ferreira? Oi prefeito, como é que está o senhor? Tudo bem? Sim, o senhor está me ligando para pedir uma sugestão sobre esse negócio do trânsito Para ver como é que consegue ter uma fluidez maior Oh prefeito, esse negócio de tirar a parada de ônibus da Frença da Fia Nada disso resolve, o que resolve é uma campanha sistemática Para o modo de ensinar as pessoas que dirigem o que é para fazer na hora que o sinal fica verde É, ele não sabe o que é para partir, não, não sabe não E não tem um que sabe partir rápido O cara aproveita para o modo de conferir o jogo que ele fez na lote Aproveita para o modo de fazer uma ligação de celular Tem mulher que retoca a maquiagem, o Rafi foi ver Ela retocando a maquiagem O cara em vez de olhar para o sinal, se vai abrir ou se vai fechar Ele olha para a bunda da mulher que vai passando a outra calçada Faça uma campanha sistemática bem feita junto com o Detran Para o modo de explicar o que é para fazer quando o sinal fica verde Porque o sinalápio só passa dois carros Aí fica acumulando É, é só isso, não é tão complicado não Não resolve, mas melhora muito, viu Feliz ano novo para você Um pouco atrasado, mas vale, viu Passe bem Espanta